E aí e fala galera beleza John John aqui e olha só vamos lá velho crossfire versão beta cara vamos lá vamos sem enrolação eu nunca nunca joguei crossfire eu sei que tem para PC mas eu nunca joguei tá me entendendo vamos sem enrolação só sei que é um FPS eu nem sei direito como é que funciona o jogo eu sei que tem uns monstros mas acho que eu nunca vi uma game play assim rodando ligado eu vou vou jogar aprender que que vocês aqui agora vou jogar aqui o modo modo para comer o modo melhor clássico eu vou colocar um clássico aqui mesmo não sei também é eu vou dar play aqui o play ó a tela inicial já lembra para caramba o CS antigo eu não tenho não tem como puxar a mira é só atirar E aí Eita já tô morrendo aí peraí você quer mata mata eu não sei e não tem como me parece ter como mirar não né Nossa tá estranha sensibilidade já está não sei se está lento está rápido demais eu acho que tá eu acho que tá lenta e eu tô aqui granadas em Ah tá nem era eu tava jogando viajei aqui você é burro cara que loucura é pelo que parece não tem como mirar mesmo pelo que eu tô vendo ali os cara tirando ali não tem é só você atirar mesmo só olhar para o cara e atirar E aí E aí o Angelo de out ela tá me trocar de arma né Eita fez não sei eu já morri é ela E aí já começou outra partida já começou outra partida eu vou tentar ficar um pouquinho mais perto e não tem botão de correr eu tava querendo ver se tinha como correr e aí eu percebi que não tinha e eu não sei se você quer meus inimigos e é não né você é burro cara o inimigo fica sem nada na casa mas que porcaria é essa a gente já cai contra o suco a gente já cai e aí eu vou tentar jogar uma daquela daquele eu acho que é modo moderno ali né e parece que é o modo clássico que eu acho que eu acho que eu vou pegar aqui provavelmente vai ter como eu mirar né eu acho também não sei não e a pera o maluco ali a nossa velho bagulho mas eu não aceitei um tiro e vocês foi o que matei e morreu e aqui já quando morre já volta aí aí eu já já curti é porque o outro lá você morre o problema não é a gente não voltar na hora problema é o os malucos já tá no respawn né velho e agora tá um pouquinho melhor o opa nice é que enfim eu matei alguém misera e eita mas também não vem nem onde é que vem o tiro e aí tá travando um pouco eu acho que é porque não parece tá meu meu lixo e eu lixo agora na internet eu não pôr de delay o que eu acertou maldita a merda por isso que os caras só joga de rifle que os caras se os caras jogar bem aqui tiver precisãozinho né já tiver já sobre jogar um pouquinho o jogo né tiver acostumado com a mira era mata fácil demais aqui o que é isso aqui e e aí e aí e aí os caras vai ficar com essas arminha agora mano como é que graça que tem jogar fps só de todo mundo de rifle de precisão né mano o cara da moda para jogar fps de todo mundo de metralhadora aí é que é doido a ser uma tipicidade para mirar é e aí e aí e aí e aí e aí o tiro não atravessa o vidro a brincadeira comigo vai ser e aí eita maluco morreu ali e faleceu e eu vou aumentar mais acessibilidade ainda mais ainda e tá vendo ela só joga só com isso aí fica fácil mano precisar não podia ser nem fado também e a dois tiros para matar e ver todo mundo pegar essas merda de seu pai e não tô por aqui mais acessibilidade quantas vezes aumenta a acessibilidade em eu sei vai ser a terceira agora né e é pinto acho que 70 tá bom né eu acho que não vou precisar mudar mais que isso não mas acho que não parece que tá mudando e aí lá e aí 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 o tiro não atravessa o vidro mano se tá de brincadeira comigo e aí e aí o que alguém me explica o que o tiro de ele atravessou lá o vidro meu não e aí É, caiu aqui embaixo É a bomba Missão fail Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir até aqui Valeu e tchau tchau